Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Arte milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa preta, já é cruel Autodefesa, moleza, vem que tem, ajuda do além, Buda, Zen, se tentar se esforçar Pode conseguir, Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee, Karen Yab no Jabá, Jack Chan Já deve tá pra lá, do décimo dan, soco, chute, bastão no chaco Forte, fraco, reflexo, rápido, cultura do oriente, o bagulho vem de longe Usada como arma, criada por um monge, é, não é de hoje, a parada tem história No seu estilo, não importa a vitória, praticada de leste, oeste, norte e sul Prazer, o meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Baseada, mas no estilo de luta moderna, dá bastante soco, mas o forte é mais a perna Interna, a força vem do pensamento, externa, a crença vem do ensinamento Equilíbrio, autocontrole, é necessário, quem não conhece a arte, fala ao contrário Vem, sente a pressão, só com duas pernadas, e você já tá no chão Quebra o tijolo com a cabeça, gelo com a canela, telha só com a faca da minha mão Sem sequela, pulo como águia, respeito é minha glória Reza pra não entrar, a minha giratória, história Quem duvida sente a dupla, sem O meu nome é Taikendo Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Seis ala fui criada, já faz um tempo, birimbau no lamento Arte de preto, estilo angola, no talento regional Inofensivo pra quem vê, mas a prática é fatal, mortal, gingado Pulo de macaco, briga de homem, com martelo eu te mato Cê é jogado na Bahia, tem mais essência, lá tem roda todo dia Só na sequência, contra mestre mais ligeiro, que moleque novo Arte da rua, cultura do povo, em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada, por moleque, criança, sou praticada Se passar no teste, tem batizado, se for cabra da peste, tá abençoado Pode até me ver cantando, mas eu não tô de bobeira, trazendo O meu nome é capoeira Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace, Valide, sujeito homem, Vanderlei, Minotauro Praia de Japão, reza pra mim, não te levar pro chão Estilo agressivo, ataque, defesa